Então galera, eu já estava mexendo aqui um pouquinho, né? Como é que eu estava fazendo a instalação? Em primeiro lugar, eu encaixei o cabo na manete. É que eu não sei se vai... Bora ver se o vídeo vai pegar aí legal. A primeira coisa que eu fiz foi encaixar o cabo na manete. Aí eu queria lembrar pra vocês o seguinte, esse cabo de embreagem não é da moto. Esse cabo de embreagem acho que é de uma IES ou de uma intruder. Eu já comprei o cabo dela pra trocar aqui. Aí, com o cabo já na embreagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente encaixar aquele regulador aqui e passar essa peça pra cá. Então deixa eu pegar aqui o regulador. Eu vou enroscar aqui o regulador no manicoto. Eu botei o regulador mais... Você tem que deixar o regulador mais apertado possível e com essa listrazinha aqui alinhada pro cabo poder passar. Aí a ideia agora é simplesmente fazer isso aqui, ó. O cabo passou. Aí agora eu vou girar a manete pra ela entrar no lugar aqui. E aí beleza, a gente já está com o sistema todo alinhado. Eu só vou botar o parafuso e prender. Tá aqui o parafusinho. Eu vou botar ele aqui agora. A manete vai ficar frouxa aqui. Por quê? Porque como essa moto caiu, o manicoto está meio largado. Eu depois vou pegar a moça, vou prender esse manicoto, vou ver se eu consigo apertar ele ou então compro um novo. Mas por enquanto vai ficar desse jeito mesmo um pouquinho folgadinho aqui. Mas isso não vai impedir nada o funcionamento da embreagem. Aí aqui o parafuso vai até o final e o aperto é na porca. Eu comprei uma roelinha de pressão pra botar embaixo. Então eu vou botar aqui a roela de pressão. E a porca. Aí agora é só dar um aperto. Eu vou pegar uma chave pra segurar embaixo. Enquanto eu aperto em cima. Na verdade, galera, como o parafuso em cima ele fica bem travadinho, eu só precisei pegar aqui embaixo e apertar com a chave canhão mesmo. Já ficou bem preso. E tem uma roela de pressão embaixo, né? Não vai soltar. E aí aqui a gente tem a... A embreagem tá acionando de boa. O que eu vou ter que mexer agora é na regulagem, que tá totalmente frouxo aqui. Eu vou aproximar a câmera pra vocês verem melhor. Então, galera, como vocês podem ver aqui, como eu falei, o regulador e o mané e o manicoto, tá tudo alinhadinho aqui o cabo, né? A manete já aciona o cabo, se eu apertar aqui, ela já pega resistência, mas só aqui ela pega aperto, né? Então a gente tem que apertar isso aqui. Como é que a gente faz? Aí agora a gente puxa o cabo pra trás, vai desapertando o regulador pra ele voltar. Aí tem uma hora que ele vai... Já deu um bom aperto. A folga tá bem menor. Eu poderia continuar vindo com o regulador pra trás. Aqui ele já tá muito apertado. Aqui tá tão apertado que não tem mais folga nenhuma na manete. Se bobear, a embreagem já tá acionando lá só com essa pressão. Então você tem que voltar um pouquinho. Você não pode deixar alinhado, né? O certo é você ficar com essa parte aqui toda pra trás. Então, por exemplo, aqui talvez seja um bom lugar de regulagem. Eu acho que tem alguma folga aqui, né? Ela não vai ficar acionada. Talvez eu pegue um pouquinho mais pra dentro. Aqui tem uma boa folguinha. Talvez assim seja uma boa. Aí você vai e volta aqui, ó, contra a porca, até ela encostar no manete. E aqui, gente, não usa chave, não usa alicate, não usa nada. É só isso aqui, ó. Pronto. Então tá aí, tá apertada. A regulagem tá feita, ó. Ela aciona a embreagem de boa. E volta pro lugar numa boa também, ó. Tranquilo. E aqui, a diferença que eu tô sentindo aqui no lugar é o seguinte. Aqui não tem, é... O que tá me dando estranheza é que como o cabo não é da moto, tá pegando um pouco o cabo aqui, né? Mas aqui, ó, parece que ficou bacana. Eu vou até deixar um pouquinho mais folgado do que tá, porque eu acho que tá muito apertado. Não, não, tá bom. Tá com uma folguinha aqui. O importante é ter uma folguinha aqui. Tem gente que deixa uma folga bem maior. Eu gosto de embreagem alta. Então, a embreagem é isso aí. Problemão resolvido. Eu gosto de embreagem alta. 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 Eu gosto de embreagem alta.